Fala galera, hoje no resumindo animes nós vamos acompanhar um jovem que foi infectado por um parasita alienígena e desenvolve capacidades sobre-humanas, o anime se chama Parasite The Maxim, confira a primeira parte na playlist de Parasite aqui no canal, então caprichem no like e fiquem ligados que terão spoilers a seguir. Começamos vendo Shinichi na sala de aula, quando Tachikawa o chama e pergunta sobre a moça que foi morta na cidade vizinha, ouvindo a conversa Akiho se intromete e fala que na internet só se comenta sobre isso e que escutou falar que o garoto tinha sido quem encontrou o corpo da vítima, não querendo falar sobre o assunto, Shinichi se levanta da cadeira e vai embora. Do lado de fora o rapaz relembra o dia em que Kanah faleceu e se encontra com Murano, os dois caminham juntos pela rua e a jovem percebe a tristeza no rosto dele, pega seu braço e coloca a cabeça em seu ombro, a fim de confortá-lo. Nessa hora vemos Shiroko na Mori os observando, passamos para uma reunião onde se encontram vários parasitas que falam sobre um monstro que finalizou Kanah estar se alimentando fora da área designada por eles e que ele mereceu seu fim. Gotoh diz que a situação é mais complicada que isso, pois dessa forma os humanos obtiveram mais uma espécie de parasita e quem o finalizou ainda permanecia um mistério, Hikawa questiona se aquilo pode ser o trabalho de um humano e Heokutamiya que agora passou a se chamar Rei Kotamura aparece e fala sobre Shinichi e que ele foi o responsável por finalizar o parasita, ainda diz que o cérebro do jovem continuava intacto e sobre isso o tornaram um espécime valioso para o futuro deles. Depois ela pede que o estudante seja investigado e deixam isso sobre a responsabilidade dela, então lhe perguntam sobre o seu bebê e a mulher responde que estava sendo cuidado por uma ajudante humana. Nesse momento vemos a criança chorando, a babá indo até lá e dizendo que não entendiam o porquê dela chorar tanto. Tamura chega em casa nessa hora, vai até o filho, aperta sua cabeça e o manda se calar e no mesmo segundo ele para, isso assusta a babá que pouco depois pega suas coisas e vai embora nervosa. Após isso, a parasita coloca o bebê no berço e fala que terá que esperar que ele cresça mais um pouco antes de realizar algum experimento, então o telefone toca e quando ela atende o detetive Kuramori lhe passa as informações de suas investigações sobre Shinichi. O homem conta que não percebeu nada de suspeito e aparentemente o rapaz era apenas um estudante comum, ouvindo isso Tamura o agradece e pede que continue a investigação. Ao desligar a mulher parasita fala que a capacidade de observação dos humanos era ruim, no entanto tinham coisas que só um deles poderia fazer, ela lembra que nem conseguiu testar Shinichi com Hideo e pensa em tentar outra coisa. No dia seguinte o estudante está andando pela rua quando é cercado por um grupo de homens, logo ele derruba os quatro sem saber que era filmado por Kuramori, em seguida ele vai até um dos sujeitos caídos e pergunta quem nos mandou e este responde que tinha sido uma mulher que tinha acabado de conhecer e não sabia o nome. Mais tarde Shinichi caminha para a escola, no momento em que Kamidu aparece lhe questionando o porquê da cara fechada e como estava a namorada. O estudante fala que Murano não era sua namorada e então a vemos junto com Tachikawa. A menina de óculos indaga se a outra sabia o que tinha acontecido com Shinichi, pois ele parecia bem calmo, mesmo depois da morte de sua amiga Kanah. Nessa hora o jovem se aproxima das duas e Tachikawa vai embora apressada. Sozinha com o garoto Murano se questiona se ele teria algo com Kanah e pensa que mesmo se eles não tivessem nada a forma dele agir era muito fria e quando ele estende a mão para tocá-la, a moça se esquiva e sai, o deixando só. Passamos por um restaurante onde Kuramori mostra a filmagem da briga de Shinichi para Tamura que se mostra impressionado com a velocidade do jovem e diz que era difícil acreditar que ele era humano. A mulher então questiona se o investigador tinha percebido mais alguma coisa diferente, como a mão direita dele agindo de forma estranha e Kuramori informa que não. Assim a parasita deduz que alguma outra mudança havia ocorrido com o estudante. Enquanto isso Shinichi está em seu quarto se perguntando se Murano tinha sido afetada pelo que aconteceu com Kanah, e conclui que aquilo era normal, o que não era comum é a forma como ele estava agindo. Migi que o observava diz que o garoto era um humano normal bem diferente de qualquer parasita e Shinichi fala que ouvir aquilo do ser o fazia perder a confiança mais ainda. Então o alien alerta sobre estarem conversando alto demais e que Kazuyuki iria acabar suspeitando. Em seguida passamos para o homem digitando algo no computador, quando o filho aparece diz que irá sair e o pai pede para que não volte muito tarde. Assim que o garoto sai de casa vemos Kuramori o seguindo e os dois chegando ao prédio abandonado onde Kanah foi morta. O investigador puxa sua câmera enquanto o rapaz começa a relembrar daquele trágico dia. Migi o questiona o porquê de estarem ali e o jovem diz que não queria esquecer aquela dor, pois isso era ser um humano. O parasita se revela nessa hora e percebe que eles estavam sendo filmados, então o ser vai atrás do homem para finalizá-lo, entretanto Shinichi tenta impedi-lo, dizendo para Kuramori fugir e pedindo a sua mão que não ferisse um humano. Durante o ataque o homem desesperado acaba deixando sua câmera cair e Migi se separa de seu hospedeiro para ir atrás dele, porém o seu golpe não tem um efeito desejado por não ter peso suficiente para despedaçá-lo, dessa forma o homem consegue fugir e o parasita retorna ao hospedeiro, pois não podia se separar dele por muito tempo. Depois de se reunirem novamente o ser ainda tenta ir atrás do detetive e o alien exausto finalmente desiste. Já em casa Shinichi é recebido pelo pai que comenta sobre o rapaz ser demorado, ele desconversa e esconde do homem a câmera de Kuramori. Dentro do quarto o estudante e Migi olham as gravações, veem que o investigador os vigiava a tempos e o parasita diz que eles não sabiam nada sobre o sujeito, mas ele sabia muito sobre os dois e também que se ele fosse um jornalista, policial ou alguém do governo com certeza a dupla terminaria como cobaya em algum laboratório. Então Shinichi chega apressado e pensativo na escola e acaba ignorando Murano, antes de ter um devaneio com todos os colegas descobrindo que ele tinha um parasita e o desprezando por isso. Um professor chama o rapaz de volta à realidade e vemos que ele se encontrava sentado em sua mesa, na sala de aula. Inritado o sensei fala ironicamente para o rapaz que vai embora se não quiser assistir a aula e nessa hora Shinichi se levanta e sai, deixando todos surpresos com a atitude. De volta ao seu quarto o garoto se preocupa com o fato de ter sido descoberto e fica tenso pensando quem seria o seu stalker. É então que ele decide usar sua super audição para tentar encontrá-lo e percebe através de sua respiração que ele se encontrava próximo a sua casa. Nesse instante Shinichi corre até a sacada e o vê parado junto a um poste, porém no momento em que o percebe Kuramori foge com sua amuleta, enquanto o estudante grita por ele. Nervoso o jovem volta para dentro, mas logo se acalma e compreende que agora é muito mais fácil se acalmar, pois era assim que seu coração passou a funcionar. Em seguida conclui que a situação não tinha mais mais volta e decide que irá abrir o jogo com Murano. Então a noite os dois se encontram em uma praça, a moça pede para começar a falar, o questionando sobre Kana e sobre seu compromisso com a garota ser importante, já que tinha desmarcado o cinema com ela. Shinichi diz que tinha muito que queria lhe contar e a jovem pede que ele se abra, pois não precisava carregar tudo sozinho. Nesse momento o rapaz fica prestes a contar a verdade, quando Migi ameaça se manifestar e ele desiste, isso irrita Murano e ela fala que era impossível que o garoto não tivesse nada para contar, mesmo assim ele insiste que estava tudo bem e a moça vai embora, enquanto o estudante murmura um adeus. Passamos para o jovem em seu quarto, falando para Migi que foi melhor as coisas terem terminado desse jeito, visto que se Kuroamori continuasse a vigiá-lo, ele poderia supor que Murano também fosse uma das monstruosidades e completa dizendo que o encontrou bisbilhotando o outro dia, no momento em que o ser estava dormindo. Migi reclama pelo garoto não ter lhe contado aquilo antes e Shinichi fala que ele iria querer finalizar o investigador, porém o alien fala que conhece da versão do seu hospedeiro em atacar humanos e que os dois precisavam trabalhar juntos, com o foco agora passando a ser investigar o sujeito ao invés de finalizá-lo. A seguir o parasita fala sobre eles precisarem de ajuda e o jovem indaga quem poderia ajudá-los. No dia seguinte o estudante se encontra com o Uda e Shinichi o agradece pela ajuda, apesar de seu parasita não demonstrar muita empolgação, mesmo assim eles concordam em buscar Kuroamori e Migi mostra como o rosto do homem se parecia, além de falar sobre suas suspeitas de quem estava por trás daquilo. Depois Uda se retira e diz que irá continuar no hotel à próxima estação e que passou a chamar seu parasita de Joe, por conta da palavra parasita estar sendo muito usada na televisão e na internet. Então passamos para Kuramori reunido no restaurante com Tamura e mostrando um relatório com suas investigações. A mulher diz que o homem parecia exausto e que devia procurar um médico, então ele se exalta, conta que já se consultou, mostra seus ferimentos e reclama do fato dela não acreditar na história dele. Tamura pede que o sujeito se acalme, pois estava chamando a atenção de todos no lugar e ele se acalma, ela diz que irá pagá-lo por todo o incômodo e dá a investigação como encerrada. No entanto Kuramori se recusa e Tamura diz que não há como acreditar na história dele, é então que o homem se lembra da vez em que ela perguntou sobre a mão direita de Shinichi ter agido de forma estranha. A parasita banca a desentendida e se levanta para ir embora e Kuramori na pressa de impedi-la acaba caindo no chão. Do lado de fora Tamura reflete se aquilo era tudo que os humanos podiam fazer, além do que pouca informação foi obtida e talvez fosse melhor finalizar o detetive de uma vez. Logo chega em seu apartamento e é dominada por uma vontade de rir, que ela estranha inicialmente e tenta se conter. Ela se lembra de Kuramori caindo no restaurante e sucumbe ao impulso, acordando o bebê com suas gargalhadas à la Coringa. Nesse instante um investigador chega até sua casa, vê sua filha Yumi dormindo no quarto e vai tomar umas biritas para relaxar. Quando sua esposa Yoko aparece e ele oferece uma bebida, mas a mulher recusa. Pouco depois Yoko percebe preocupação no rosto do marido e indaga se ele estava metido com coisas perigosas, visto que segundo ela o sujeito andava tendo pesadelos e ainda por cima apareceu machucado. Ela ainda fala que o trabalho dele era só levantar fichas sobre os alvos e que se o trabalho ficasse perigoso se tornaria casa para a polícia e que ele tinha que saber o seu lugar. Então ela resolve tomar um trago e diz que o marido deveria trabalhar apenas em casos pequenos. Ao ouvir isso Kuramori pensa que irá chocar o mundo todo ao revelar suas descobertas. Na manhã seguinte o investigador sai atrás de Shinichi, sem saber que agora o Da estava à espreita e ao vê-lo Joey manda um sinal para Migi, avisando sobre a presença do indivíduo. Assim eles o cercam em uma viela e o colocam no carro que o Da dirigia. Então os três chegam a um local deserto onde o hospedeiro de Migi conta toda a sua história para Kuramori que antes de ouvi-la questiona o porquê da aparência bizarra do outro rapaz e Shinichi explica que ele tinha alterado o próprio rosto para que o investigador não o reconhecesse. Após ouvir a história atentamente o detetive pergunta o que farão com ele e o estudante pede que não os revele. O homem rebate dizendo que segundo o jovem havia várias monstruosidades por aí e que se realmente ele quer o melhor para a humanidade deveria revelar tudo para o mundo mesmo que isso o tornasse uma cobaia. Nessa hora Migi e Joey se manifestam, partem para cima de Kuramori e o professor de Shinichi fala que se fosse o sujeito no lugar deles ele não se sacrificaria e que eles tinham o mesmo direito de viver aqui o homem, completando que fará de tudo para sobreviver e se o investigador se mostrar um inimigo o ser não teria escolha a não ser finalizá-lo. A seguir ele pede que ele observe Shinichi e veja que se trata apenas de um garoto que perdeu a mãe, andou sobre pilhas de corpos e passou por maus bocados e indaga se o homem no lugar dele aguentaria aquilo tudo. Nesse momento o estudante pensa que Migi estava agindo como o Luca antes e que deveria estar finalizando aquelas coisas apenas para convencer Kuramori. O ser alienígena prossegue e faz uma última pergunta ao detetive sobre quem o havia contratado, no entanto seguindo a ética profissional ele se recusa a contar. Migi então fala que tem uma ideia de quem seja, conta que a cliente dele era uma parasita e que ela se chamava Ryoku Tamiya e foi professora de Shinichi. Tenso o homem finalmente revela que sua cliente se chamava Rei Kutamura e Joey faz a piada com a falta de criatividade deles para nomes e Migi conta que caso Kuramori se recuse a parar de investigar não seriam eles que o finalizariam e sim Tamura. Mais tarde Shinichi dorme em sua cama no momento em que seu telefone toca e ao atender percebe se tratar da ex-professora e eles combinam de se encontrar. No dia seguinte o jovem vai até uma universidade onde vemos Tamura assistindo uma aula com seu bebê do lado e o professor começa a falar sobre o altruísmo e o instinto de preservação da espécie enquanto duas moças ficam abobalhadas com a criança. O mestre continua falando da teoria do gene egoísta que consistia no indivíduo se preocupar apenas com si próprio e com seus descendentes e não com a espécie em si e que essa teoria poderia explicar o amor familiar, conjugal e fraternal porém ela possui algumas falhas já que existiam indivíduos que ajudavam os outros que não influenciariam em nada na sua hereditariedade então vislumbramos Shinichi no terraço do prédio onde combinaram de se encontrar. Na hora que a aula acaba Itamura deixa a sala carregando seu filho de um jeito que deixa as duas jovens assustadas, ao chegar na cobertura ela comenta sobre o rapaz estar diferente e pergunta como ele e seu parasita se mesclaram, Shinichi não a responde e questiona sobre o bebê, a mulher diz que aquele era o seu filho embora não tenha feito nada com ele ainda. Depois Tamura insiste que eles troquem informações e Mig se manifesta no intuito de confirmar se foi ela que contratou o Kuramori, além de falar que dessa forma ela se expôs demais. A parasita rebate dizendo que poderia mudar de sua aparência se fosse da sua conveniência e Shinichi fala sobre o prefeito Hirokawa e indaga o que os aliens queriam com aquilo. Tamura informa que não sabe e que apenas sabia que os parasitas estavam evoluindo como espécie, pois perceberam que vagar por aí para caçar era muito perigoso e que era necessário buscar a coexistência com os humanos. O estudante cita que Heido tinha falado o mesmo e terminou fazendo várias finalizações. E Tamura comenta que os humanos coexistem com os animais, mesmo que eles os abatam e que um humano aos olhos de um porco é apenas um monstro que os finaliza. Shinichi diz que pode ter verdade nas palavras dela, mas que tem motivos pessoais para nunca perdoar as criaturas. Nesse instante Tamura pergunta novamente o que aconteceu, pois o rapaz não parecia mais um simples humano. Em seguida ela fala sobre a mãe dele e sobre um dos parasitas a ter finalizado e isso acaba o deixando nervoso. Ele ameaça atacar, mas a mulher usa seu bebê de escudo, distraindo Shinichi. No mesmo instante em que as duas universidades de antes aparecem e Tamura vai embora. Pouco depois o rapaz sai correndo, revoltado pela forma como ela tratou o próprio filho, até que finalmente para. Uma quiromante o vê e o convida para se aproximar. A mulher pede que ele estenda sua mão e Shinichi mostra a mão esquerda. Olhando para ela, a quiromante fala que o jovem tem um buraco no peito, que é um grande vazio e Shinichi pergunta como poderia fechá-lo, ouvindo como resposta que ele deveria encontrar a pessoa que o abriu e passar tudo a limpo, pois esta era a única pessoa que poderia completar o vazio. Então terminamos com Shinichi rindo de forma intimidadora e falando que a pessoa que provocou o buraco em seu peito já tinha sido finalizada por ele. Fala galera, o que vocês fariam se tivessem um parasita alienígena no lugar da mão direita e um investigador descobrisse e ameaçasse expor tudo? Me contem nos comentários. E se uma criatura super rápida ameaçasse destruir a terra e você e seus colegas de classe fossem responsáveis por eliminar esse monstro? O que você faria? Quer saber se essa turma vai completar essa missão? Então clique aqui nesse vídeo ou aproveite para assistir outras sugestões aqui do resumo do animes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.